Que homem? Um desconhecido. Disse que o pai dele era o dono da casa grande. Estava comendo uns morangos, que eu até aposto que eram da nossa fazenda. Eu reclamei e ela ficou furiosa. Disse um monte de coisas estranhas e quando eu segurei o braço dela para perguntar o nome, ela mordeu a minha mão como uma fera selvagem. Mas será possível? Eu vou mandar o Dionísio investigar quem é ela. Não, não, papai. Por favor, deixa assim. Realmente não me fez nada. Reagiu dessa forma, mas por medo do que por outra coisa. Além disso, me olhava de uma forma estranha. Tinha um olhar vago, impreciso. Eu sou filha do Nagual. Do bruxo que pode me transformar em cobra. Se me tocar, eu te mordo e morrerá envenenado. Tudo o que disse foi tão absurdo, tanta bobagem. Eu tenho quase certeza de que essa pobre moça não está boa da cabeça. Mas quem pode ser? Você tem alguma ideia, Rodolfo? Provavelmente pertence a alguma família da Redondeza. Essa gente miserável. Entra na propriedade para roubar as coisas. É uma piana, pai. Porque realmente é muito bonita. Tão bonita que merecia um destino melhor. E de repente, quis me segurar pelo braço. Então eu assustei ele, Dominga. Eu disse que eu era filha do Nagual. E quando quis me segurar outra vez, eu mordi ele e comecei a correr. Ele acreditou, Dominga. Ele acreditou porque... porque não teve coragem de me seguir. Ele acreditou. Isso tinha que acontecer. Eles tinham que se encontrar. Perdoe por entrar sem bater, mas a porta estava aberta. Eu deixei aberta para entrar sol e ar. O que deseja, Dionísio? Estou procurando o seu Rodolfo. Está no escritório. Então, com licença. Dionísio. Sim? Eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar? Aquela mulher. A que atendeu minha patroa quando ela deu à luz. Lembra? Ah, sim. Claro, como não. É Dominga, não é? É. Tenho curiosidade, sabia? Ela ainda está viva? Sim, senhora. Sim. Pode-se dizer que vive por puro milagre. Por que disse isso, Dionísio? Ah, foi uma tragédia que aconteceu. Que tragédia? O barraco onde ela morava queimou e ela se salvou por obra de Deus. É. Ah, Dionísio, você está aqui. Eu já ia procurar o senhor. Eu fiquei conversando um pouco com Dona Crisanta sobre os velhos tempos. Vamos ao meu escritório. Sim, senhor, claro. Eu quero que você me explique um lançamento que eu não entendi. Ah, mas claro. Aquela mulher ainda está viva. Pensei que tivesse morrido. Que tivesse levado o segredo para o túmulo. Mas está viva. Viva! Não vai, filha. Ele disse que ia te esperar. Tá, eu já vou. Tá pensando em quê? Em nada. E por que está suspirando? É que... Aquela voz... Me deixa triste ouvir uma voz nova e não saber como é a pessoa. E pode me dizer qual é essa voz que está ouvindo? Dominga. Por que eu sou cega? Por que eu nunca pude vir? Esmeralda. 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 Uns com a cara feia e outros com a cara bonita. Uns que podem ver. E outros com os olhos sem luz. Mas por que tinha que ser eu? Por que tinha que acontecer comigo? Por que Deus decidiu assim? E com Deus não se pode discutir. Para quem me deixou viver? Se me tirou a alegria de poder vir. Cala a boca, menina. Não blasfeme. Você não iria viver. Estava morta quando chegou a este mundo. Faltou um pouquinho assim para eu acender a sua vela. Para fazer um velório de anjinho. E você ressuscitou. Se aquele que está lá em cima se ele quis devolver a sua alma deve ter sido por algum motivo. Deve ser verdade o que dizem. Que cada um tem o seu destino. Mas... Pode me dizer qual será o meu? E por que tanta pergunta? Diga. Por que tanta tristeza e tanta coisa estranha? Você nunca se queixou de não poder ver. Anda pelas montanhas com mais firmeza do que muitos que enxergam. Se apesar de sua desgraça sempre foi alegre e contente. Por que isso agora? Eu não sei. Esta cela é de primeira. Quero que amanhã quando sair ponham esta montanhas em meu cavalo. Pode deixar, patrão. Esta cela é minha. Nunca tinha me sentido assim, Dominga. Será que eu fico assustada ao encontrar uma coisa que eu não conheço? Desde que eu lembro enquanto eu fui crescendo neste mundo de sombras que me cerca cada coisa estava em seu lugar. Cada voz tinha um nome. Cada ruído. Cada cheiro era familiar. E quando eu não sabia como era uma coisa era só estender a minha mão e tocar. e assim eu podia ver a minha maneira. Você lembra, Dominga? Você lembra daquele gamo que Adrian aprendeu só para que eu pudesse tocá-lo? E eu perguntava como é um gamo? E ele me dizia Ele tem patas longas olhos grandes e um pelo fininho fininho Coitadinho tremia tanto mas com o meu carinho ele foi se acalmando Deve ter sentido o mesmo medo que eu senti na montanha quando ouvi aquele caçador chegar Escute o que esta velha diz Esmeralda Não deixe que ele te perturbe Afaste-se dele Eu acho que já terminei a lista do que temos que comprar na cidade Deseja alguma coisa, Dona Branca Não sei Não sei Não me lembro mais O que falo Acabei de conhecer o filho do Dionísio Que bom Estava sentindo falta de alguém que andasse comigo por aí pra caçar Você está muito contente aqui na Casa Grande Não é, filho? Este lugar é maravilhoso, mãe Eu vou aproveitar o máximo Eu volto para a cidade logo para cumprir com as minhas obrigações É, fico feliz em ver você assim Vamos comer? Eu estou com uma fome Quando quiser eu vou mandar a Jacinta preparar alguma coisa Eu vou tomar um banho e trocar de roupa Não demoro Ele está tão alegre Em compensação você parece muito preocupada Eu não sei por que estou tão preocupada desde que eu cheguei aqui eu sinto eu sinto uma angústia no meu coração Eu sinto uma angústia